Bom dia, criança! Hoje, segunda-feira, um dia especial. Olha só, a tia está de florzinha. Sou a florzinha de Jesus. Sou a florzinha de Jesus. Abra os bracinhos para te abraçar. Abra os bracinhos para te abraçar. Receba o meu abraço, criança, desta florzinha. Por que será que a tia está hoje de florzinha? Vocês sabem. Hoje é o dia da árvore. Que coisa maravilhosa, hein, criança? Um dia especial para nós comemorarmos o dia da árvore. E por que será que a gente teve que comemorar o dia da árvore? Hein? Vocês sabem. Já já a tia vai contar o porquê desse dia especial. Por que que dedicamos um dia para o dia da árvore comemorar o dia da árvore? O que será? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula cantando a música do bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Estou contente. Estou contente. Estou contente em te ver. Em te ver. Cinco dedinhos nessa mão. Com mais cinco nessa mão. Vou agora mesmo ajuntar para fazer minha oração. Bom dia, Papai do Céu. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoai este dia com chuvas de bênçãos sobre a minha casa, sobre a casa dos meus amiguinhos, sobre a minha escola. Amém! Vamos lá, meninas, cantar a tia. Os meninos são o quê? Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Pegue os bracinhos para louvar Pegue os bracinhos para louvar Isso aí, criança. Olha só. Hoje, dia 21 de setembro, nós comemoramos o dia da árvore. E por que nós comemoramos o dia da árvore? Porque nós precisamos delas. Sim, nós precisamos das árvores. Nós precisamos das flores. Nós precisamos do fruto, da raiz, de toda a árvore. Elas são muito importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Sem as árvores, criança. Nós podemos até morrer, vocês sabiam? Sim, porque como vamos nos alimentar? Quem vai purificar o nosso ar para podermos respirar melhor? São as árvores. Quem vai curar as nossas feridinhas, as nossas enfermidades? Porque muitas árvores, muitas plantinhas são medicinais. Quem vai? Não é? Então, vamos preservar a natureza. Vamos preservar as árvores, porque nós precisamos muito delas. E a árvore, olha só que linda. A árvore, ela é dividida em partes. E nós vamos conhecer suas partes. Agora, a árvore, ela é feita ou composta pela raiz, que ela é enterrada na terra. Tem o seu tronco, que nós chamamos de tronco, de calo, que é essa partezinha marrom da árvore. Tem as folhinhas que purifica o nosso ar, que é por meio das folhinhas que a árvore respira, vamos dizer assim. Tem o fruto, que por meio do fruto, tem a sementinha que vai dar início, vai gerar uma outra árvore. Olha só. E tem as flores, que são flores que perfumam o ambiente. Que por meio da flor, ela também faz a reprodução dos frutos. Então, assim, a árvore é muito importante. E tem aqui as suas partes. Lembrando que o Papai do Céu foi o quê? Generoso, homem criativo. O Papai do Céu não criou só um tipo de árvore. Ele criou vários tipos de árvore. Tem árvore que dá maçã, banana, laranja. Cada fruto é diferente. As frutas são diferentes. As árvores são diferentes. Os sabores são diferentes. Tem plantinha que não cresce como árvore, mas cresce como plantinha. Que nos alimenta, que serve como alimento. Que é o alface, o repouro. Tem a batata, tem o tomate. Então, se tem os legumes, tem várias, infinidades de coisas maravilhosas. Que as plantas, as árvores nos fornecem. Vocês sabiam, criança, que tem gente, pessoas que são malvadas, destrói as árvores, cortam a árvore, queima as árvores, faz queimada. E, ao fazer a queimada, destrói as árvores, a natureza e polui o ar. Tem muita gente assim, sabe? Nós necessitamos a árvore também para o quê? Para fabricar móveis. Hoje, nós fabricamos os móveis com a madeira da árvore. Os lápis, tudo é feito com a madeira da árvore. Mas, hoje, antes, as pessoas não tinham essa consciência. Iam arrancando as árvores para fazerem um bolo, para fazerem uma cama, armada, tudo. Só que, assim, existe um órgão que protege a natureza, que protege a árvore. Então, se você tira uma árvore, você tem que plantar duas. Então, esses órgãos, eles protegem a natureza, são retirados árvores para fazer a parte dos móveis. Mas, ali, elas são recolocadas de novo na terra. Porque a terra não pode ficar sem árvores. Nós precisamos a árvore, vamos preservar a natureza, vamos cuidar, não vamos maltratar as árvores. Combinado, criança? E a nossa aula vai continuar agora com linguagem, olha só. Nós vamos continuar estudando a letrinha. Que letrinha é essa, crianças? A letrinha N. N maiúsculo. N minúsculo. E tem o N de imprensa. O N de imprensa. O maiúsculo e o minúsculo. E como é a família do N, criança, vocês sabem que o N, deixa eu te acertar aqui, meus amores. Que o N sozinho, ele é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha A. Ele ficou na. O N sozinho é muito tristinho. O N sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha I. Ele ficou N. O N sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha O. Ele ficou Nó. O N sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha U. Ele ficou Nú. Olha só, tinha que fazer aqui a letrinha minúscula. Vamos ler junto? Ná, né, ni, nó, nu. Agora a tia vai fazer o N maiúsculo. Vamos lá. Ná, 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 Né, Né. Tia vai fazer aqui, vai separar. N, Ní, 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 Nó, Nó, Ní, Nú, Nú. Vamos ler comigo, crianças? Vamos lá. Ná, Né, Né, Ní, Nó, Nú. Com o N, crianças, eu posso escrever o quê? Ná, Víio. Eu posso escrever Ninho. Eu posso escrever também outra palavrinha. Qual palavrinha que eu posso escrever com N? Né, 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 Né. Olha só, vocês têm o Ninho em casa? Vocês conhecem algum Né, Né? Olha só. Então, eu escrevi Ná, Víio. Olha só. Ná, Víio. Ní, Nó. Olha só o N aqui aparecendo. Tinha esse N, ele não está pertinho da vogal. Ele está pertinho de outro consoante. Exatamente, crianças. O N, ele pode vir com a consoante H. Eles dois juntinho formam, tem o som de uma letrinha. Tá certo? É o N, quando vem acompanhado da letrinha H, ele não se separa. Tá certo? Eles não se separam. Então, aqui ó, na palavrinha N, Nho, Ninho, Ninho. E na palavrinha Né, Né. Olha só. Né, Né. Então, vamos lá. Navio, Ninho, Né, Né. Então, criança, essa nós, nós estudamos a letrinha N com a sua familhinha. Tem atividade para fazer com, da letrinha N. E tem uma atividade para fazer com, do dia da árvore. Olha que legal. Então, vamos fazer a atividade que está proposta na agenda, tá bom? E eu te espero amanhã. E vamos festejar esse dia com muita alegria, o dia da árvore. Dia 21 de setembro. Tchau, crianças.